A oficina mecânica fica na Avenida Furquilha, na Vila Celeste, em Ipatinga. Foi totalmente destruída após um incêndio na noite dessa quarta-feira. Vários carros estavam no local para reparos, também para limpeza. Doze veículos ao todo foram queimados, alguns totalmente incendiados e carbonizados com incêndio. Os militares foram acionados, os bombeiros tentaram apagar as chamas com mais rapidez para tentar evitar tantos estragos, mas não foi possível, viu? Apesar do combate ao incêndio, doze veículos destruídos pelo fogo. Teve também escritórios que ficam dentro da oficina mecânica, na parte administrativa do local. Tudo também foi incendiado. Caixa d'água, telhado, parte elétrica, tudo caiu diante deste fogo na oficina mecânica. De acordo com a polícia, não é ainda possível apontar o que pode ter ocasionado este incêndio, esta oficina mecânica. As causas estão sendo apuradas, ninguém ficou ferido. Inclusive, o dono desta oficina mecânica estava lá, todo o tempo, ajudando os bombeiros no combate deste incêndio.